Pode pôr cerveja ou chope pra gelar, chama a meninada aí de casa, a família, porque hoje tem costelinha barbecue, estilo outback, pra você matar a saudade. Pra você fazer uma costelinha barbecue, você vai precisar de uma costelinha de porco, do tamanho da sua família, obviamente. A minha é até linda, maravilhosa, com bastante carne, era muito grande. Eu cortei um pedacinho aqui pra jogar no feijão durante a semana. Mas você vê aí uma do tamanho da sua família. Você vai precisar de temperos, alho em pó, cebola em pó, páprica defumada, eu tô usando. Se você não tiver, você pode usar a páprica picante. Cominho em pó, pimenta do reino, açúcar mascavo, molho barbecue e molho inglês. Você vai precisar também de papel alumínio. Então, como que nós vamos começar? Nós vamos começar misturando os secos, né? Aí nós vamos fazer uma pastinha junto com o molho inglês e molho barbecue, que vai um pouco agora e depois novamente na hora de servir. A gente coloca ela aqui na forma, no papel alumínio e bastante molho, bastante com o tempero. Olha, nos dois lados, tá, gente? O ideal é você colocar até três folhas de papel alumínio pra garantir que o osso não vai quebrar e que ela vai cozinhar, porque nós vamos levar ela ao forno agora bem lentamente e deixar ela cozinhar até ela tá soltando do osso. Gente, agora nós vamos levar ao forno 160 por umas duas horas, bem devagarinho. Enquanto eu coloco isso aqui no forno, você aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, deixa um joinha, um comentário, segue a gente nas redes sociais também. E voltamos já já com a nossa costela pronta. Gente, olha aí, depois de duas horas, ela tá desmanchando e agora o que a gente faz? Agora a gente passa, passa mais um pouco de barbecue, de salsa, do molho barbecue e volta, volta ela pro forno, aberta agora, sem o papel alumínio, pra dourar. Detalhe importante, ela tava 160, agora eu vou colocar ela 220 só pra ela dourar, tá? Então eu vou aumentar o forno. Tá aqui então a nossa costelinha de porco barbecue à la Outback, servida com batatas e com um pouquinho de molho barbecue aqui do lado. Vamos cortar ela pra ver se ficou gostosa? Gente, vamos ver se precisa de faca. Olha aí. Cervejinha pra acompanhar, cervejinha bem gelada. E gente, aproveita que você ficou até aqui e dá um joinha aí, se inscreve no canal, deixa um comentário pra gente, tá bom? E até a próxima receita. E aí